Afinal de contas, quem tem razão? Os monetaristas e os clássicos que defendem a teoria quantitativa da moeda, que o crescimento do nível geral de preços é dado, é igual ao crescimento da oferta de meios de pagamento, ou a proposta neoclássica ou keynesiana, que delta M, delta Y, delta M, é maior que zero. Qual é a raiz desses resultados tão diferentes? Vou fazer uma analogia da diferença de pontos de vista entre os clássicos e os seus seguidores, e os keynesianos e os seus seguidores. Vamos ver se a analogia é útil. Há muito tempo que eu procuro uma analogia pedagógica, didática, para apresentar aos alunos. Mas podemos supor, vamos supor aqui um problema de navegação marítima, para entenderem a diferença. Se não entenderem, não tem importância, vocês vão pelo menos entender um pouco de navegação. Eu já espero que vocês entendam. A variabilidade. Monetária. E variabilidade. Vamos supor que aqui está o Brasil, aqui está Santos, aqui está a África, e aqui está a Europa. E você quer navegar de Santos até Lisboa. E aqui é o Oceano Atlântico, não é? Para o Keynes e seus sucessores, a água, vamos dizer, são as variáveis nominais. Você navega sobre o mar. O mar é a variável nominal. Nós trabalhamos em reais, quer dizer, em cruzeiros. Eu prefiro usar a palavra cruzeiro para não conseguir confundir com a ideia de real. Nós fazemos negócios, ficamos ricos ou pobres, fazendo transações em cruzeiros. Eu contrato a mão de obra em cruzeiro, vendo meus produtos em cruzeiro. Eu posso estar atento a quantos cruzeiros, quanto vale cada um dos cruzeiros. Eu devo estar atento ao valor real deles. Mas o negócio é feito em cruzeiros. O contrato é em cruzeiros. Eu alugo o apartamento por 2 mil cruzeiros por mês. Na época que eu fiz o contrato, eu tinha uma expectativa de inflação, eu sabia quanto era o aluguel dos outros apartamentos, mas eu fechei em cruzeiros e em cruzeiros está fechado. Esse é o mar onde nós navegamos. É um mar expresso em cruzeiros. Eu quero ir de Santos para Lisboa, contrário do trajeto do Pedro Álvares Cabral. Eu sei exatamente a latitude e a longitude de Lisboa e sei exatamente a latitude e a longitude de Santos. Para ficar o exemplo mais empolgante, eu vou supor que você vá em um barco à vela. Você vai velejar de Santos para Lisboa. Então você sai neste rumo aqui e para os clássicos você chegará aqui em X horas seguindo este rumo. O mar, as variáveis em cruzeiro são irrelevantes. Você é um excelente navegador. É verdade que o vento pode estar soprando nesta direção, então você precisa velejar assim, dando bordos. Mas isso é um problema. Dando bordos, porque você veleja contra o vento e depois contra o vento em outra direção, chega lá em Lisboa. É verdade que aqui o vento pode mudar em uma certa altura aqui. O vento passa a ser de popa ou de través e aí você vai reto. Quer dizer, pode seguir essa trajetória que é ideal. É verdade que pode haver uma grande tempestade aqui e você ficar sem rumo por seis dias, mas logo a tempestade amainará e você seguirá para Lisboa no mesmo rumo. É um mar controlável. Esse mar de cruzeiros é um mar cheio de notas de cruzeiros. Ele não te engana. E se te enganar, engana por poucos períodos de tempo. Na realidade, os clássicos imaginam que você navega num mundo, num mar de cruzeiros, mas que não é bem um mar, é um lago. É muito tranquilo. O vento pode variar, mas você nunca perde o horizonte de vista. Mesmo que haja alguma tempestade no lago, logo ela desaparece e você, com a bússola, corrige o rumo. Você está sempre numa rota, num rumo, eu diria, de equilíbrio. Os desvios desse equilíbrio são temporários e sem efeitos sobre o seu destino final. Para os keynesianos e seus seguidores, esse aí é o Mar das Tormentas, que é uma imagem dos portugueses. O Mar das Tormentas, não sei se é o Atlântico ou se é o... Eu acho que é o Atlântico. Ele é cheio de tempestades, mudanças repentinas de vento e tudo que você tem para navegar é o mar. Você não navega no ar. Você quer sair, sai de Santos e vai para Lisboa. Você conhece o rumo, mas a rota pode ser deslocada para cá, pode ser deslocada para cá. A tempestade pode fazer com que você tenha que parar em Recife. Aliás, o exemplo eu devia ter feito de Lisboa para Santos, ou Lisboa para Porto Seguro. Porque o Cabral saiu de Lisboa, por causa da calmaria, o inverso de uma tempestade, ele chegou ao Brasil, sem querer. Você pode naufragar. O barco pode sofrer avarias. Portanto, o mar de cruzeiros, imagine um mar cheio de notas, ele é muito mais importante do que a origem e o destino final dessa viagem. Ele é relevante. Ele não só muda a rota, exige desvios de rota, mas ele pode interromper definitivamente a viagem ou levar a um destino diferente. Essa não é a visão dos clássicos. Para os clássicos, a navegação é num mar revolto, mas que quando ele se acalma, você vê sempre a mesma linha de horizonte e o seu barco está intacto. O dinheiro, que é o que fez essa revolta toda, não tem relevância. Está certo? Essa é a analogia que eu queria apresentar, que é a diferença essencial, até hoje, entre clássicos e não clássicos. A forma de fazer essa argumentação vai mudando com o tempo e nós vamos passar por essas mudanças. A forma ingênua apresentada no livro-texto é que ninguém usa dinheiro, ninguém aplica as suas poupanças de dinheiro porque dinheiro não rende juros. Essa é a versão simplificada, didática, do livro-texto. Depois ela vai se sofisticando. Olha, dinheiro é reserva de valor. Aí a reação dos clássicos. Olha, os trabalhadores, ainda que tenham ilusão monetária, seria uma palavra insatisfatória, ainda que eles estejam ligados a contratos, eles sabem, conhecem a inflação e imediatamente pedem o salário, que o seu salário seja corrigido de acordo com a inflação. Ninguém se engana com a ilusão monetária. Todos esperam, têm uma expectativa correta sobre o que vai acontecer no futuro. Eles sabem onde vai chover, eles sabem de onde vai vir o vento e, portanto, ele chega ao destino de qualquer forma. Para os keynesianos, isso não é verdade. Olha, vamos pensar argumentos dos dois lados. Os trabalhadores não têm ilusão monetária. Os proprietários de imóveis não têm ilusão monetária. Mas eles alugam a sua força de trabalho, os seus imóveis, a um preço fixo. E, portanto, a variação do nível geral de preços terá uma influência no valor real que eles recebem, terá uma influência no valor real dos aluguéis de imóveis, dos salários e terá um impacto sobre a produção. Dez anos de estagnação, ou vinte anos de estagnação, que é o que aconteceu na economia brasileira a partir dos anos 82, 80, mudam radicalmente a condição do barco ou até o destino final. Dez anos de estagnação geraram crescimento da pobreza, crescimento da periferia, das grandes cidades que receberam a população que saía da zona rural e não conseguiram gerar produção e emprego para absorvê-las. Aumentou a violência, o crime organizado. Perdemos capacidade técnica nas indústrias, na agricultura não, mas nas indústrias instaladas. Fecharam-se indústrias. Houve uma porção de modificações radicais, e no caso, radicais não, importantes e negativas. A economia de 94, quando se controla a inflação, é muito diferente do rumo da economia de 94, ou o barco da economia de 94, é muito diferente do barco da economia de 82. O equilíbrio de longo prazo foi alterado. Você não volta à situação original. O barco perdeu o mastro. Você desistiu de Lisboa. Vai parar no Senegal mesmo, que é mais perto. Dois marinheiros morreram. O comandante, houve um motim de bordo, foi enforcado. Agora quem comanda é um sujeito que pretende ser pirata e está indo para Somália. É uma outra história. Não é a visão mecânica dos clássicos, que você volta à situação original. Certo? Os clássicos continuam argumentando, hoje, os descendentes, que a grande variabilidade da economia é uma variabilidade real. é do fundo do mar ou do destino e a origem que são variáveis. É o mundo real da economia capitalista que passa por progresso tecnológico, mudança de gostos, mudança política. É esse mundo real que é naturalmente, eu posso usar a palavra natural quando eu falo dos clássicos, é naturalmente instável. A política monetária não consegue resolver isso, na visão dos clássicos, porque as autoridades monetárias ou o Tesouro Nacional não são mais sábios ou não têm mais conhecimentos do que o setor privado. Então, novamente, se repete o argumento, numa outra qualidade de argumento, não há o que fazer. O melhor é não intervir. Está certo? Esse é o ponto de vista dos clássicos. O que você tem aí de desemprego, de nações que vão muito bem, nações que vão muito mal, é do próprio funcionamento do mercado. Esse seria o argumento clássico. Não pense que uma autoridade monetária bem intencionada consiga encontrar um caminho melhor para essas economias. Eu acho que o Friedman está sempre falando isso. De boas intenções, o inferno está cheio. Está certo? É o ponto de vista dos conservadores. E aí os argumentos vão variar. Ah, é porque a política monetária só se ela for surpreendente, ou seja, só se ninguém souber que ela está sendo executada, é que gera efeitos. A política fiscal também atrapalha. E se não atrapalha, atrapalha porque o governo fará mais gastos e o governo é ineficiente. E se ela não atrapalha, é inóqua, porque quando o governo faz gastos e gera um déficit, o público reduz o seu consumo que sabe que vai ter que pagar mais impostos no futuro. é uma discussão de 200 anos. É interessante pensar de onde vem o pensamento clássico. Eu estava ao preparar essa aula. Eu ia argumentar com vocês que talvez eles estivessem se referindo a uma moeda do passado. Talvez no passado, no início da economia capitalista, o dinheiro fosse apenas um meio de troca. Mas não é uma boa explicação. Porque no início da economia capitalista, o dinheiro era o ouro. Era uma mercadoria como outra qualquer. E basicamente utilizado para as trocas internacionais. As economias eram... As empresas eram menos especializadas. Então, a fazenda brasileira produzia para fora a cana de açúcar, o açúcar, e o resto era tudo produzido internamente. A agricultura do arroz, do feijão, do milho, da mandioca era para alimentar os escravos que não recebiam salários, não tinha moeda. Era só na troca internacional. A origem do dinheiro também é nas trocas internacionais. Quando ele começa a aparecer, ele é mais importante no comércio internacional do que na economia doméstica. Então, essa não seria uma boa explicação. Talvez a razão dessa diferença seja o propósito permanente dos clássicos em justificar como natural e bem-vindo o funcionamento da economia capitalista. Ela funciona bem, não há nada o que fazer. Talvez seja decorrente da visão libertária dos clássicos a favor do individualismo, da autonomia do cidadão, do consumidor e, portanto, o governo é só um empecilho, um chato que vem atrapalhar a realização dos meus desejos, da minha criatividade e dos meus planos de vida. Essa diferença também pode ser mostrada numa discussão viva até hoje, que é a discussão do imposto inflacionário. Vocês já ouviram falar nisso. Portanto, apesar de estarmos nos anos 70, nós vamos a uma... Essa discussão é dos anos 70, 80. Esse conceito está vivo nos dias de hoje. é o argumento que foi utilizado para mostrar os ganhos do plano real que acabou com a inflação no Brasil. Houve uma grande redução do imposto inflacionário. É o argumento contra a inflação, porque a inflação gera esse imposto inflacionário e o imposto inflacionário seria regressivo. Os pobres pagam mais do que os ricos quando há uma inflação. Eles é que são afetados. O Celso Furtado, no Formação Econômica do Brasil, contemporâneo, que chama, afirma que nos anos 50, o salário real aumentou junto com a inflação, contra essa ideia de que ele seja um imposto regressivo. Regressivo é que cai proporcionalmente mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Nós vamos mostrar essa discussão para entender mais uma vez a diferença entre a moeda dos clássicos e a moeda dos keynesianos. Para estudar o imposto inflacionário, eu vou desenhar. Aqui é uma discussão da teoria de bem-estar. Portanto, tem coisas esotéricas aí. Aqui eu vou colocar a taxa de juros nominal, aqui a demanda real por meios de pagamento. Esse é um artigo famoso, Bailey, é o Martin Bailey. Esse aqui, The Welfare Cost of Inflationary Finance. Os custos de bem-estar do financiamento inflacionário. Vamos desenhar aqui a curva de demanda de moeda, que é uma função da renda e da taxa de juros nominal. Essa curva de demanda de moeda, eu tomei cuidado para que ela cruzasse o eixo dos Y e dos X. Todas as transações que nós fazemos, nós fazemos pelo preço do último, da última quantidade comprada, teoria marginal. Então, eu pago pela sopa o valor, a utilidade que eu usufruo na última colher de sopa. Já ouviram isso? Já ou não? Portanto, se a taxa de juros, vamos supor, for esta daqui, vamos supor que a inflação é zero, a inflação esperada é zero, a inflação real é igual a esperada é zero, então a taxa de juros nominal é igual a taxa de juros real. Quando a taxa de juros é esta daqui sem inflação, eu retenho esta quantidade aqui de moeda, M0, P0. E usufruo, ganho uma utilidade total, suponha que essa curva aqui seja a curva de utilidade marginal. Nós podemos derivar a curva de demanda ou pela teoria das preferências e através de curvas de indiferença ou através da teoria da utilidade marginal. Viram isso? Em micro, eu vou facilitar as coisas dizendo que eu derivei essa curva de demanda a partir da teoria da utilidade marginal, portanto, toda a área que está aqui embaixo desta curva, é a utilidade total que os consumidores ou os portadores de moeda usufruem. Eles não usufruem tudo isso porque tem uma taxa de juros real, eles não chegam até aqui embaixo. a utilidade total que os usufruem, eu vou pôr letras aqui, A, é o triângulo A, B, C. O custo de produzir moeda, o custo marginal de produção de moeda, quanto que é? Numa economia de fiat money, ou seja, numa economia de dinheiro fiduciário, quanto custa produzir papel moeda? Quanto custa imprimir essa nota aqui de 20 reais, um papel especial que não pode ser falsificado, com uma tarja metálica aqui, um desenho sofisticado aqui na frente, e aqui um mico leão dourado. Quanto custa? custaria 20 reais? Custa 0,005, é muito barato, não para produzir uma, isso aqui é produzido aos milhões, aos bilhões, depois é renovado, em máquinas muito rápidas, esse papel se produz, costuma ser uma empresa estrangeira, mas talvez localizada no Brasil já, se produz muito desse papel, a impressão é fácil, e não custa 20 reais, senão seria uma moeda da mercadoria, né? Eu dissolveria isso na água e teria algum material que valesse 20 reais. Não custa nada, a hipótese mais simplista que eu posso fazer é custar 0,00, o custo marginal de produzir uma nota de qualquer valor é 0,00. Se fosse 20, eu produziria só nota de 50, de 1.000, ficaria mais barato, não é? não custa nada, é praticamente nulo. O faturamento da casa de moeda é impressionante, porque ela produz dinheiro para um país de mais ou menos 200 milhões de habitantes, mas por moeda, por papelzinho impresso, nós podemos supor que é zero, certo? Então, primeiro nós já temos aqui um problema, se o custo marginal é zero, as pessoas deveriam reter toda essa quantidade de moeda aqui, onde o custo marginal é igual ao preço. Esse aqui é o ponto de ótimo. não vale a pena economizar em uma coisa que não custa nada para produzir. Não é? Os pontos, a produção ótima de qualquer coisa é dada pela condição que o custo marginal é igual ao preço. Se o custo marginal é zero, o preço deveria ser zero. Para que economizar? Nisso aqui. Se eu preciso de um caixa de... gostaria de ter um caixa de duas vezes a minha renda, eu ganho três mil, quero ter um caixa de seis mil, para evitar qualquer surpresa, não há sentido em economizar. Eu posso ter um caixa de seis mil. Eu só não economizo seis mil porque eu perco juros numa aplicação alternativa. Mas do ponto de vista da produção da economia, não faz sentido economizar. O Friedman propõe, por causa disso, ou ele ou o Bailey, que o ponto ótimo seria um ponto em que a taxa de inflação fosse uma deflação fosse igual a menos R. Se a taxa de inflação fosse uma deflação, se a taxa de deflação fosse menos R, os juros nominais seriam R menos, R mais taxa de inflação, R menos R seria zero. nós viríamos para o ponto ótimo. E a melhor coisa seria ter uma deflação de igual a taxa de retorno média da economia ou dos ativos alternativos igual a R. Se o retorno da economia brasileira for 3% ao ano, seria bom que houvesse uma deflação de 3% ao ano, porque aí ninguém aplicaria dinheiro, ninguém economizaria dinheiro. Todos teriam a liquidez necessária. de 3% Transcrição e Legendas Pedro Negri